Os benefícios concedidos pelo INSS há mais de dois anos vão ser revisados pela Previdência Social a partir do próximo mês. O objetivo é garantir o auxílio-doença temporário ou aposentadoria por invalidez somente a quem realmente ainda tem direito. A medida preocupa quem depende desse valor para viver. No estado, 87 mil segurados do INSS por mais de dois anos passarão pelo pente fino da Previdência. O filho e o neto da dona Sueli sofrem de uma doença genética que afeta o sistema imunológico. Há oito anos, ela recebe o auxílio-doença do menino. Mesmo com a comprovação do diagnóstico, a dona de casa tem medo de perder o benefício. Se preocupa um pouco, né? Porque a única renda que eu tenho é a dele. O objetivo da medida provisória é garantir o benefício somente a quem realmente não tem condições de trabalhar. O cidadão brasileiro não quer ver pessoas que estão capazes para o trabalho recebendo o benefício indevidamente, né? Então, tinha muita gente recebendo há anos o auxílio-doença sem ser chamado, realmente. Então, temos que reconhecer que nesse aspecto foi positivo que pessoas que estão oito, dez anos recebendo o auxílio-doença sem fazer um exame médico. Mas, alguns aspectos da norma também preocupam os especialistas, que alertam para os direitos dos cidadãos nesse caso. Estamos preocupados que venham pessoas incapazes para o trabalho serem mandadas de volta para o trabalho, né? Então, o que a pessoa deve fazer se isso ocorrer, né? Se for dado alta e ela não se sentir em condições de voltar ao mercado de trabalho, deve procurar algum advogado de sua confiança para buscar judicialmente o benefício que lhe foi cessado indevidamente. Acho importante também ressaltar aqui um ponto de que quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos de idade, conforme regra do artigo 101 da Lei de Benefícios, não pode ser chamado para fazer esse exame. Então, são apenas os auxílios-doença e aposentadorias por invalidez de pessoas com menos de 60 anos de idade. O segurado que tiver que fazer a perícia, ele não vai precisar procurar as agências da Previdência Social. Ele vai receber em casa um comunicado oficial por escrito do INSS. Para agilizar o trabalho, haverá um reforço no número de peritos. Eles realizarão 100 mil perícias a mais por mês, passando de 700 mil para 800 mil procedimentos.